Vamos subir o louco mano, bora, tendo essa de biquí? Cadê? Tá tendo? Ele tá aí, agora aí. Ah, 9 minutos, não dá pra fazer nada, 9 minutos. Quer deitar lá? Vamo lá. Toma assim, 9 minutos. É terremoto, terremoto. Ah, melhor não, né? Vamo lá, nós assusta e sai fora, correndo. Mas assusta eles, subindo pro garoto. Claro, de novo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu sei até onde que eles tão fazendo. É do lado direito do mundo. Do lado direito. Pô, dá merda, vai, dá merda. Subi sem medo, hein. Vai, perdeu, bacana, perdeu, vai. Vai, 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 vai. Vamo na cabeça, vamo na cabeça, na moralzinha. Ó, o outro ali, o outro ali, o outro ali, o outro ali. É paulista, é paulista. É paulista, paulista. Vem já se lascou, vamo embora. Tem aqui na banca dele aqui. É, cidadão aí. Como que pega isso aqui? Tá abrindo, hein. . Alho, tá vindo comprar. Caralho Você conseguiu quebrar aí? Não, tô pegando aqui essas bombas aqui Ah, tá Pega Tá pegando os trens também É tudo paulista isso aqui ou como? É paulista, mas fica no cap aí Que pode ter alguém, esse cara tá dormindo aí Tá dormindo Peraí Bora Bora, vai dar o terremoto Bora Boeira Bora Tchau 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 Tchau